Sempre deixar rolar mais, assim. Mas já tive relacionamento... Mas isso que fode a cabeça do cara, né? Quando o cara começa a criar muita coisa. Expectativa. E aí fala, porra, não, tem que ser bom. Eu tenho que mandar bem na primeira vez. Mano, é a chave pra cabeça te derrubar, né? Sim, sim. Mas agora tem um bom e velho Viagra que resolve esse problema. Porra, é. Mas será que resolve? Não, não resolve, não. Se o cara não tá com a cabeça boa, não vai. A cabeça é a cabeça. Nunca tomou? Nunca tomou? Não, nunca tomei. Já tomei bem. Já tomei bastante. Mas assim... E funcionou pra tu? Cara, o problema é o seguinte, ó. Então, eu acho que é muito mais a ver com a cabeça, mano. Se tu não tá ali... Tem gente que é assim, o cara toma e já fica. Sim, é, já tá pronto. A ereção tá ali. O meu não. Todas as vezes que eu tomei é o seguinte, ele até segura se a cabeça vaza um pouco. Sabe quando você tá ali, a cabeça meio que... Aham, tu pensa não, para nada a ver, né? Para nada a ver, é o tipo... Tu tá lá assim, falando, porra, cara, aquele boleto, será que eu paguei? Isso, isso. Pera aí, rapidinho. Isso. O cara já fica meio perdido. O Viagra, pra mim, segura nesse momento que tu perdeu o foco. Ah, entendi. Tu usa ele como quase que um... É, pra manter. O psicótico ali, né? Isso, é pra manter. Não é pra dar a ereção. Entendi. Se o cara não tiver esse tapa, pra mim não rola, não. É, eu tenho alguns suplementos manipulados que eu uso que tem a substância Tadalafila, que é uma das substâncias que contém no Viagra, no Cialis, que é vasodilatador. Exatamente. Não é especificamente pro pênis, mas ele é pras veias, né? E quando eu tomo esse vasodilatador, às vezes na mesma noite eu vou consumar olfato, eu sinto que ele, pum, ele já dá uma invernizada melhor. Dá uma invernizada. Dá aquele gás, né? Dá, dá, ele fica rígido. Mas por que que tu tomou um pra veia? Pra vasodilatador, pra aumentar o fluxo sanguíneo nas veias. Isso ajuda no ferro? Bastante, bastante. Porque quanto mais fluxo sanguíneo eu tiver nos meus músculos, mais nutrientes eu trago pra eles, mais glicogênio e recuperação muscular eu consigo. Caralho, não sabia. Por isso que os fisiculturistas têm as veias, o calibre da veia maior, mais grosso, mais... O cara toma isso pra competir também, pra vascularizar, mano? Toma o tempo inteiro, toma o tempo inteiro. Inclusive, é um dos mitos que a gente vê sobre o bombado, que o bombado é brocha. Existe o colateral de deixar hipotente sexual? Existe, mas pra o cara chegar ao ponto de ficar hipotente sexual por causa de esteroide nabolizante, é tipo assim, ele tem que ter feito muita merda, entendeu? Tem que ter tomado muita coisa errada. Porque o esteroide nabolizante em si, ele, primeiro, que a maioria é derivada da testosterona. E o que faz o homem ter ereção é testosterona e fluxo sanguíneo. Então, a gente tem mais testosterona e muito mais fluxo sanguíneo. Então, tecnicamente, a ereção de alguém que usa esteroide, que é um bombado, vamos dizer, é melhor do que um do cara normal. Mas, lógico, tem os fatores de cabeça, estresse... Porra, fica na nóia. Isso é muito invariável, não tem como. Mas, em questões hormonais, o cara que usa bomba, vamos dizer, ele tem mais potência sexual do que um cara que não. Agora, no momento que ele para de tomar bomba também... Aí que fode, não pode parar. Porque, realmente, se você... Posso estar errado? Me fala em correio se está errado. Não, está certo. Prefiro confiar no doutor Léo Stone. Isso, confio no doutor. É melhor, porque, assim, é... Porque, assim, depois que você toma, teu corpo se acostumou àquela ingestão artificial. O rebote de parar de tomar, tua testosterona vai lá no inferno também, né? Exatamente, exatamente. Você tem a produção normal de testosterona. Você está lá, você, um cara... Vamos supor, você faz esporte, come bem. Um cara, pum, viril, suave. Você tem aí de 500 a 700 miligramas de testosterona em média de sangue. De 500 a 700. Você começa a usar o esteróide anabolizante. Isso amplifica para uma grama, uma grama e meia por semana ou mais por mês. Então, você parte de uma produção de 500 a 700 para... Não produção, na verdade. No sangue, você parte para 3 mil. 2 mil e meio. 3 mil, bro? Então, o que acontece? É com isso que tu anda diariamente? É, em épocas boas eu batia 8 mil mais, que a máquina só contava 8 mil, aí tinha 8 mil mais. Matheus, o cara come a fechadura do bagulho. É, tipo, o bagulho bateu um vento, pum, pau, duro. É o bagulho 2. Não é? Porra, 8 mil, mano. Hoje em dia está na faixa dos 4 mil, 4 mil e pouquinho. Mano, caralho, é muita coisa, velho. Mas a testosterona em si não é a única... Você tem uma ideia de comer muito? Para as pessoas saberem que comer muito, eu tenho 700. E meu médico olha e fala... Tu é bom, tu é bom. Cara, Rafael, 45 anos, 700. É, muito bom, muito bom. É muito acima do normal. Eu fico... Muito acima do normal. Eu fico orgulhoso. O Blazer, que é o cara que me ajuda a filmar, que eu acho que, tipo, o teu amigo aqui, ele tem 30 e poucos, ele tinha 290. O médico falou, pelo amor de Deus, você está quase com uma buceta aí. Bom, aí voltando para o assunto técnico. Aí você tomou o esteróide nabolizante sintético. Então, o seu corpo entende. Cara, eu estou com 4 mil de testosterona. Eu não preciso produzir mais. Ele cancela a produção natural. Porque ele fala, eu estou com 4 mil, não preciso. Eu estou com muito mais do que eu preciso para gerar meu corpo. Então, ele cancela essa produção natural. O testículo cancela a produção de esperma e tudo mais. Então, você vai tomando o esteróide. Quando você para de tomar, ele tem aquele abismo. Porque nem você está tomando e nem ele está produzindo. Aí até o corpo entender que ele precisa voltar a produzir testosterona, que rola essa perda de libido. Aí até pode ocasionar uma hipotência sexual. Porque você está com testosterona zero, praticamente. Você não está tomando e nem o corpo está produzindo. Você tem uma queda brusca de testosterona, entendeu? Mas me fala o seguinte. Obviamente, a bomba também tem seus efeitos colaterais. É, qualquer remédio tem. Não tem como. Pode dar, que tenham questões e tudo mais. Mas o que faz o cara tomar? O que faz o cara tomar esteróide? Bom, tem dois motivos. Ou a saúde ou a estética. A saúde é caso, você vai fazer um exame e sua testosterona deu igual do blazer. É 290. Mas aí você vai tomar para ficar com 700. É, uma reposição hormonal. Você vai tomar uma reposição hormonal. Você não vai tomar para separar, né? Isso, exatamente. Aí o médico vai te passar um esteróide legalizado, de farmácia, com a dosagem terapêutica. Vai tomar de 15 em 15 dias, de um em um mês. Entendeu? O fisiculturista que compete, toma tipo 5 por semana. Foda-se, entendeu? 5 durar textão por semana, bagulho doido. É uma grama e meia de texto por semana, bagulho agressivo. Então, tem os dois caminhos. Ou a saúde, para você regularizar seus hormônios. Ou a estética, que é o que eu procuro e alguns fisiculturistas procuram também.